Sempre focado no meu objetivo, nunca pensou em desistir Andei em coca quebrada, geralmente sempre sozinho Quer colar com nós, mano, claro pode vir Mas tem que saber chegar, e tem que saber sair Andei em coca quebrada, nunca tretei com ninguém Tô focado em ficar grande, pensando em subir na vida Quero fazer sucesso, ser reconhecido na mídia Sou o personagem do Youtube, hashtag só pra somar Última noite eu só quero, mano, foque trabalhar Chega fim de semana, e joga tudo pro ar Saí com minha bitch, com alguns mones pra gastar Fica louco de bala, até os cashs acabar Vivendo certo na minha quebrada, nunca dou ideia errada Sempre colado com a rapaziada, deu sempre em primeiro lugar Ainda que quero chegar no bairro onde eu nasci E ser agradecido por tudo aquilo que eu fiz Mas até lá, eu tô trabalhando Transformar em verdade, tudo que é assoplo Esses mano só fala e não faz Não tenho tempo pra esses comédia Com meu copo de coudei na mão Passo tempo fazendo mostreira Como eu falei no começo do rap Nós tô aqui só pra somar Não perca seu tempo em querer me atrasar Sezinha Taylo, novamente Novo beat envolvente Essa vai ficar na mente Agradecer aos parceiros Ivete Caio Parceiro Quinho Com produção dos Maloca Esse beat se joga Saí com minha bitch Com alguns mones pra gastar Fica louco de bala Até os cashs acabar Vivendo certo na minha quebrada Nunca dou ideia errada Sempre colado com a rapaziada Deu sempre em primeiro lugar Ainda que quero chegar no bairro onde eu nasci E ser agradecido por tudo aquilo que eu fiz Ainda que quero chegar no bairro onde eu fiz